Filas e mais filas e pais com a paciência no limite. É sempre assim no período de volta às aulas, tanto na rede estadual quanto municipal. O município, antevendo o problema, realizou o chamado escolar para levantamento de demandas, evitando, assim, problemas antigos, mais comuns nesta época do ano. Para a supervisora de gestão escolar da Secretaria de Educação, ANAPAP, de Paraná conta com 33 centros educacionais e mede 8 mil estudantes. Para ela, a antecipação das matrículas evitou dissabores. Em novembro, nós já iniciamos o processo de renovação de matrículas, os alunos com deficiência já foram matriculados. Em dezembro, já fizemos a rematrícula e agora em janeiro estão acontecendo as matrículas para os alunos novos. Na rede estadual, a rematrícula será de 7 a 16 de janeiro e a matrícula para novos alunos de 21 a 31. Para facilitar a vida dos pais, existe uma opção online para cadastro no site da Seduc, o matrícula.seduc.ro.org.br. Em Jiparaná, são 31 escolas na rede estadual. Em algumas, já existem cartazes com relação de vagas disponíveis aos alunos. Esse cenário já está com os dias contados e, a partir do dia 11 de fevereiro, as aulas iniciam tanto na rede estadual quanto no municipal. Mas para chegar até aqui, muitos pais enfrentam a verdadeira maratona. Recorrem ao Ministério Público, à Defensoria e até o Conselho Telar para matricular os seus filhos. E não é só esse problema que deverá ser enfrentado no ano de 2019. Deve faltar professores, tanto na rede estadual quanto no municipal, já que muitos aposentaram ou adoeceram. A alternativa para não comprometer o ano letivo será a realização de contratação emergencial e concurso público no ano de 2019. Segundo a Coordenadora Regional de Educação, Rosângela Marum, os transtornos enfrentados no passado podem, sim, ser evitados, com o suporte da própria Coordenadoria Regional de Educação, que anunciou mudanças para o ano letivo de 2019. O que muda este ano, no ano de 2019, é aqueles alunos que, os aluninhos que tem, que vão cursar o primeiro ano do ensino fundamental, o primeiro aninho. Então, eles têm que ter seis anos de idade completo até dia 31 de março para eles ingressarem no primeiro ano do primário, né? E aqueles aluninhos que já fizeram o pré e que ainda não têm seis anos, e eles comprovam que eles estavam estudando, esses poderão matricular no primeiro ano.